A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira uma perícia no ultraleve que atingiu e acabou matando a estudante da Escola Preparatória de Cadetsu Exército, Carolina de Almeida, 22 anos, quando ela praticava esporte na pista do Aeroclube de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense no último sábado. Carolina deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado grave e foi internada no Centro de Terapia Intensiva CTI na tarde deste domingo. O hospital constatou a morte cerebral da estudante e a família dela autorizou a doação dos órgãos. A expectativa era captar o coração, pulmões, rins, fígado e córneas. A Carolina estudava em Campinas, no interior de São Paulo, e passava o feriado da independência com a família de Nova Iguaçu. O caso foi registrado na DP, que investiga o acidente. De acordo com as primeiras informações, Carolina corria no Aeroclube quando a aeronave perdeu o eixo da pista e atingiu. Segundo o delegado José Mário, titular da 68ª DP, uma perícia com a utilização de um drone poderá sanar as dúvidas do caso. Os agentes ainda vão realizar a perícia da aeronave e analisar quais foram as condições do acidente. A polícia também vai ouvir testemunhas para entender como tudo aconteceu. O caso foi registrado como lesão corporal, mas foi alterado para homicídio culposo, quando não há intenção de matar.